Foi durante uma fiscalização de rotina que os policiais encontraram a quadrilha especializada em furtos de supermercados. O veículo aparentava estar um pouco rebaixado, talvez pelo peso dos ocupantes do veículo e também pelos produtos que estavam ali dentro, os fardos dos produtos. O grupo era formado por três mulheres e um homem, todos com idade entre 20 e 32 anos. A suspeita é que o grupo usava um eletroíma para destravar as catracas de segurança dos supermercados. Entre os produtos furtados estão energéticos, cerveja, refrigerante e produtos de limpeza. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os suspeitos confessaram que cometiam os crimes depois que os agentes conseguiram as provas. Eles disseram ainda que no dia da ocorrência, eles furtaram cerca de sete estabelecimentos comerciais, entre eles supermercados. O que eles podem responder agora, já que eles estavam com esses produtos por furto, caracteriza uma organização criminosa, como é que funciona? A princípio, por associação criminosa e pelos furtos realizados.